E vamos ver como é que tá a vacinação em Arasatuba e também em Prudente? Lembrando que em Arasatuba só pode ir tomar a dose quem já fez o cadastro, tá? Por enquanto, novos agendamentos continuam suspensos em Arasatuba. Inclusive, na sua tela, né, quem pode aí tomar a primeira dose se já fez o cadastro. Pessoas com 43 anos ou mais, gestantes e lactantes aí de crianças de até 2 anos, pessoas, profissionais da saúde, cuidadores de idosos, pacientes com comorbidades ou oncológicos ou também com deficiência, aí 18 anos ou mais, esse último grupo que eu falei. Na sequência, a gente tem Prudente na tela, também pessoas com 43 anos ou mais, comorbidades e deficiência, além de grávidas e mulheres que deram à luz há pouco tempo, todas elas aí com 18 anos ou mais. Esse é o cenário, né, da vacinação nas outras cidades da nossa região. Lembrando que varia de município para município, por isso que é importante que você, que mora em uma cidade da região que não foi falada aqui, procure as redes sociais da prefeitura da sua cidade ou então vá até o posto de saúde para saber exatamente em qual momento da vacinação está o seu município.